Música Crianças e adolescentes estiveram reunidos no estádio municipal Engenheiro João Guido, o Uber Abão. Desta vez o local foi palco de jogos entre times que compõem o projeto social do vereador Luizinho Canecão. O vereador Luizinho Canecão, esse projeto nasceu de que forma na sua cabeça? Olha, a gente vendo aí a questão desses garotos, a maioria deles hoje é rede social, questão de celular, muitos nas ruas. Como a gente iniciou esse projeto? A gente fez esse trabalho social primeiramente com a comunidade, a gente conversou com muitos pais, a maioria deles trabalhando, não tinha tempo de olhar seus próprios filhos, porque deixam em casa, você sabe, menina, é imperativo, vai para a rua. Então a gente iniciou esse projeto para tirar essas crianças da rua e do celular, como eu falei. Então primeiramente nós iniciamos lá no campo do Atlético da Badia, a gente tem uma parceria lá, o nosso gabinete, o nosso grupo tem uma parceria com o Atlético da Badia. Inclusive nós até conseguimos lá pleitear a questão lá dos recursos lá do campo do Atlético, que estava com a dívida muito grande aí, mas a gente conseguiu sanar hoje, é um grupo que está totalmente legalizado, hoje nós contamos lá com os dois núcleos em torno de 250 garotos, aí nós abrimos lá no Independente também, outro núcleo que está em torno de 200 garotos, e nós iniciamos tem uma semana lá no Residencial 2000, lá no campo lá do Céu das Artes. Hoje nós estamos contando lá mais ou menos em torno de 150 garotos, mas a gente quer chegar mais ou menos a 300, se Deus quiser. E o pessoal que está comigo no projeto são pessoas que já participam do futebol, tem um conhecimento muito grande. Eu tenho o Chiclete, que tem 40 anos aí no futebol, ele cuida lá da questão do Independente, muitos garotos saíram de lá, que hoje são profissionais aí, jogam em vários clubes da cidade. Nós temos lá o Patrick, que jogou em vários clubes aí, inclusive no São Paulo. Nós temos lá o Carlos César, que jogou no Atlético, recentemente aposentou. E um dos professores também é o Bahia, o Rodrigo Bahia, que todos sabem, foi profissional, jogou na Seleção Brasileira sobre 20. Então assim, esses meninos têm um espelho para poder participar desse projeto, então isso é muito importante. E hoje nós estamos fazendo essa interação. A empolgação tomou conta da meninada, que pela primeira vez colocava os pés ali. Vieto, você está há quanto tempo que você está jogando lá? No Independente eu estou há mais ou menos uns 6, 4 anos e por aí mesmo. E você gosta de fazer o que você está fazendo? Você pretende seguir a carreira de jogador? Pretendo, porque é uma coisa que eu gosto bastante e é meu sonho também. E você está indo bem na escola? Você acha que tem essa cobrança lá ou não? Ah, para estar em um time de base também precisa ter notas boas, porque a vida não é só futebol. Luiz, quanto tempo faz que você está jogando no Atlético? Dois anos. E está gostando bastante de jogar lá? Gosto, gosto. É muito bom jogar lá. O nego, que é o treinador de lá, ele acolhe a gente como se fosse uma família. E você joga em qual posição? Você está falando que joga em duas? Jogo, jogo de meio campista e ponto esquerdo. Mas qual você gosta mais? De meia. O que o meia faz? Ele cria jogada no jogo. Ele que monta a jogada para sair o lance do gol. Ou seja, você gosta da criatividade do jogo? É, eu gosto da criatividade. E você está estudando bem? Está indo bem na escola? Estou, estou. Eu estou no segundo ano do ensino médio. Então, é uma coisa muito boa, né? Que faz o pessoal reúne, vai jogar futebol, vai fazer esporte. É melhor do que, de repente, fazer coisa errada, ir para a rua, né? É muito melhor. É muito melhor a gente que joga bola e estuda do que esses moleques que ficam na rua só vagabundando. Faz nada de interessante na vida. Carlos, como é que você está vendo essa sua participação lá na Escolinha? Tem quanto tempo que você está lá? Já tem três anos que eu vou nessa linha Ajeica com o Céu das Artes. E eu quero, tipo assim, ter um desenvolvimento, né? Um patrocinamento para me seguir meu futuro. E você está gostando do estilo que a Escolinha está proporcionando para você jogar? Hoje vocês estão aqui no Berabão, né? Sim, totalmente. Senti muito feliz por estar em um estádio reconhecido, né? E vamos jogar firme, vamos ganhar esse jogo, não? Firme, vamos para a cima e levar o troféu, né? Os técnicos sentiram-se gratificados pelo momento ímpar na vida dos jovens jogadores. Um dos treinadores já trabalha com esse tipo de abordagem social no esporte há mais de 40 anos. Carlos, quantos anos você faz esse tipo de trabalho com as crianças, com os jovens? Mais ou menos 40 anos que a gente está aí nessa luta aí. E você começou a aderir a esse projeto do Caneca há quanto tempo? Nós temos, na verdade, começou esse ano. Ele estava com o Bahia no Atlético e a gente conversou com ele para ele colocar esse projeto também no Independente. Aí esse ano ele colocou lá no Independente. E aqui no Berabão os meninos estão empolgados a jogar, né? Ah, tem menino que nunca jogou. Tem menino nosso lá que mora em 2000, que mora na Alfredo Freire. Então, para eles, é um prazer jogar aqui. O que você acha desse tipo de projeto social? Eu acho, veio a calhar, a gente sempre falou isso. Na Liga, com os ex-prefeitos aí, Marcos Montes, os ex-prefeitos, precisava disso. Precisa colocar esse posto para essa garotada aí, principalmente para esses garotos de 15, 16, 17 anos. Outro técnico que tem bagagem no futebol tem o apelido de Bahia. Chegou a jogar em uma das categorias da seleção brasileira no passado. Bahia, quanto tempo faz que você faz o que você está fazendo, mexendo com os jovens, tirando eles das ruas? Olha, assim, eu já tenho bastante tempo, vai fazer quase 5 anos, né? Eu tenho minha escolinha, que é o Centro Esportivo que está na área, juntamente com o Balduino, né? E eu estou com um projeto social, já trabalhava antes. Eu tive o convite do Luizinho Canecão, né? Que hoje é vereador, para a gente trabalhar nesse projeto. Já vai fazer mais de 7 anos que eu estou com esse projeto social, juntamente com o Luizinho Canecão. Então, é fazê-lo bem para as crianças, né? Principalmente, sabe que o futebol, ele tira muita gente da rua, dos problemas sociais, né? E, mais importante, para interagir as crianças. A interação dos jogadores é base para uma convivência social mais harmoniosa. E os estudos são amplamente incentivados. E me fala uma coisa, como é que é trabalhar com esses meninos lá no Residencial 2000, né? E você já fazia isso antes, né? É, eu já fazia isso há um bom tempo, já fui jogador amador, mas faltou um pouco de mais perseverança. Mas, com o esporte, eu consegui transformar em um professor de educação física. Isso me deu bagagem para estar trabalhando com esse menino hoje. E está auxiliando eles, porque lá tem muito menino com problema social. E, com a ajuda do Luiz, da diretora Vera, estão sendo assistidos. Os meninos não precisam ser assistidos. E, com a ajuda de vocês, do Luizinho, da dona Vera, estão sendo assistidos. Estão tendo a oportunidade de jogar aqui hoje, que está sendo a melhor coisa do mundo para eles. E, na escola, também, são cobrados, né? Inclusive, para participar na escola e tudo mais. Isso, são cobrados. Diariamente são cobrados. A diretora da escola, inclusive, lava lá diariamente, né? Cobrando os meninos que vão, porque lá é uma praça, né? Então, os meninos podem, talvez, estar dispersos indo na escola. Cobra a gente. A gente já sabe, está muito tempo. A gente sabe o horário que eles vão na escola, o horário que não vão. Então, a gente está sempre cobrando isso, né? Porque a escola é essencial, né? Tem que ter disciplina no esporte, mas na escola também.